E aí, Sinaldo, bom dia, 6 do 4 de 2024, aí como é que tá o açude, deve tá as pessoas da gente aí, bonito, hein, aquele morro ali já apartou, já foi a divisória, tem outro lá na sangria também, Sinaldo, que pela primeira vez, eu vou até lá, tirar uma foto e fazer um vídeo pra você, pela primeira vez, desde a última vez que ele sangrou, que apartou lá, que era aquela ilha lá da sangria lá, muito bonito, hein. Tchau, tchau.